Até aqui, só os trabalhadores por conta de outrem podiam beneficiar do seguro de acidentes de trabalho. Mas agora, tal privilégio foi tão bem alargado aos que trabalham por conta própria. Este seguro, pelo seu alcance social, interessa a milhares de portugueses. Consulte já a sua seguradora. Rita, Rita Limão, bolachinha nacional com sabor a... Bolacha! Rita, Rita Limão, uma bolacha da nacional. Rita, Rita, Rita Limão. Rita, Rita Limão, uma bolacha da nacional. Ao papel comunicamos o espírito, a palavra, a letra. O grafismo. A ilustração. Imprimimos. Damos forma. Fizemos o livro. Um, dois, todos. Livros que foram à realização durante 20 anos de uma grande casa editora. Verbo do passado ao futuro. Lá vem o João Ancinho, que tem muito que plantar. Sacos, alfaias, sementes e a Diana a transportar. Bom dia, viva, bom dia. Lá vem a Dona Maria, a mais o seu belo carrinho. Leva os meninos à escola, faz as compras de caminho. E eu a vê-los passar. Que diabo de negócio eu havia de arranjar. Gasolina mal precisam. Oficina, nem falarem. Alcitroene, Diana. Oficina, não falarem. Há três espécies de homens. Os vivos, os mortos e os que andam no mar. O espírito de aventura não se perdeu desde os tempos de Platão. Num espaço, na superfície das terras, no mar, a aventura está presente com os seus gigantes, que você vai conhecer através da coleção Gigantes da Aventura da Verbo. A Aventura da Verbo. Esa mesma elegancia Ese mesmo color Bárbara Barth Em seus cabos e uñas Novos colores naturais Bellos como os de as flores Todo o frescor vivificador del agua En su rostro Con hidratísimo de Bárbara Barth El maquillaje que lleva la base hidratante En su fórmula Igual que las flores Hemos imitado lo inimitable La naturaleza Bárbara Barth Qual o valor das suas economias Para a economia do país? Se puser o seu dinheiro no Banco de Fomento Nacional Cada depósito vai animar a agricultura e a pecuária Dinamizar a indústria Desenvolver o comércio e a exportação Expandir e melhorar as empresas de serviços E ao fim do ano de atividade útil e produtiva O país fica mais rico E você tem mais dinheiro O seu depósito ganha o juro máximo do mercado 15% ou 16% Consulte o Banco de Fomento Nacional Para a economia de todos As economias de cada um Frugal é só fruta Escolhimento só frescura Que há no corpo de Frugal Frugal é só fruta Frugal é só fruta A Caixa Geral de Depósitos propõe Poupança Crédito A casa que quer construir A terra ou o andar que tem em vista Podem ser realidade Para seu uso ou para arrendar Usa Poupança Crédito Depósito e crédito especial Para os portugueses que trabalham no estrangeiro Basta ter transferido para a sua conta em Portugal Nos últimos seis meses Antes do pedido de empréstimo Uma importância em moeda estrangeira Pelo menos igual ao empréstimo de que precisa Se ultimamente não tem transferido dinheiro para Portugal Pode beneficiar à mesma Comece agora Abrindo uma conta de poupança crédito Para amelhar as suas economias E pense já na sua aplicação Este depósito dá-lhe juros que vão até 10,5% E durante cinco anos Pode contrair um empréstimo Igual ao depósito que tiver amelhado Em qualquer momento Com o depósito e o empréstimo em conjunto Pode realizar mais facilmente os seus projetos Os empréstimos da poupança crédito Têm uma taxa de juro baixa Apenas 6,5% A diferença é coberta pelo Estado Tem 12 anos para pagar E tem isenção de CISA E de contribuição perdial Durante 10 anos Consulte já a Caixa Geral de Depósitos Faça quanto antes O seu depósito de poupança crédito Confie em Portugal O seu país renovado O seu país renovado Apoio de poupança crédito 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 Apoio de poupança crédito